Esse é o burro, rapaz, esses trabalhadores sem oito fracos, viu? Só joga barro, vamos fazer alguma coisa. Olha o carro dançando. Depois eles falam que não arrumou a estrada, que não deu tempo, que a chuva veio. Mas não, se tivesse indo jogando, limpando a estrada e jogando saio, não dava essa lameira toda. Aquele morro do Val, tu tem que ver como é que tá. Olha, que lama. A gente que mora na roça não tem direito de ir e vir, não. Não tem não. Perdemos o direito de ir e vir na cidade. Aí lá tá na boa, não tem problema nenhum. Não, não tem problema. O problema é pra nós. Eu quero ver, eu fico pensando, a minha mãe vai fazer o meu diário, como é que a mãe vai, tá sabe? É complicado. Você tem que ficar pensando nisso. Eu falei pra essa estrada, pra arrumar ela, tem que jogar saio. Não adianta jogar terra. Terra já tem. Terra tem demais. Terra na estrada já tem demais da conta. Não adianta jogar terra não. A terra é ficar só pra cabeça. Deixa de maripa. Deixa de maripa. Deixa de maripa. Deixa de maripa. A gente fica pensando se a pessoa passar mal de noite, como é que vai nessa estrada? Não, a ambulância, a primeira coisa que fala, tem barro? Tem. Então não vou não. Então morre. Então morre. É, olha aí. Já falou comigo um dia desse, já disse, o rapaz levou mordida de cachorro aí no rael. Aí a ambulância falou assim, tem barro? Tem. Ah, então não vai não. Não lia não. Não. Como é que vai fazer? Que grande? Tem que ir lá mexer. Vai fazer aí pra subir agora. Ainda bom que aqui ainda tem uma pedrinha, mas não tá escondendo. Ainda bom que aqui ainda tem uma pedra. Ainda bom que aqui ainda tem uma pedra. Olha aí, olha aí. Olha aí. Eu vou botar aqui. Então vamos lá. Essa é a pedra. Então vamos lá. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar. Vamos lá. Oh, thank you, bye. Oh, thank you. Enfim? Não vou desistir. Vou desistir porque isso aqui pra cima é até pior do que pra cá. Eu vou desistir. É, Amanda, eu vou desistir. Tá ótimo até aqui. Eu vou desistir, não na rua não. Não? Com nada. É cabaco, pneu. Aquela subida do Mosaquim não tá boa.